Passar por uma repaginada no visual, ela tem 34 anos, casada, mãe do Alex Miguel, que tem um ano e oito meses e depois de uma gestação muito delicada, com a chegada do bebê, ela acabou abrindo mão aí de si mesma, né? Pra dar suporte ao filho, que nasceu com síndrome de Down, então a rotina das terapias, pra dar mais qualidade de vida ao filho, acabou tomando o tempo dela todo. O maridão, atento, olha o que ele fez, que marido bacana, decidiu inscrevê-la pra passar por uma repaginada no visual. Não foi nem a Ana, foi o marido. E aí ela foi lá pro nosso espaço, né? E soube o olhar atento e os cuidados da equipe do Espaço Fernandão, porque é que ela ficou topástica. Vamos ver. Minha gente, tava dando uma olhada aqui no resultado, e eu tô querendo entender onde é que tava escondida essa Ana Paula, hein? É, não sei não, eu sei. Tá linda demais, foram quase seis horas, na verdade mais de seis horas de produção, como é que você tá se sentindo? Maravilhosa. Gostou do resultado? Muito, amei. Tá emocionada? Demais. Vida nova daqui pra frente? Verdade, com certeza. Olha só, a Arielle arrasou na maquiagem, não vira agora não, viu? O pessoal vai ficar curioso ainda. O responsável pelos cabelos, vanzinho, morena iluminada. Ela vai conseguir continuar mantendo os cuidados em casa? Sim, com certeza. O morena iluminada é uma das práticas mais fáceis de dar continuidade a esse procedimento em casa. E você dá pra ver que não teve agressão no cabelo dela, ficou muito sedoso e brilhoso. Total, tá outro cabelo. Com certeza, né? Se você der uma olhada pro antes e o depois, você vai ver que tem uma modificação muito grande. Sobre o corte, o volume segue aqui, né? O que foi que você fez? Qual foi o corte que você fez? Na verdade, a gente só deu uma reparada, fez um uzinho pra manter o volume do cabelo dela e não cortar, não tirar muito do tamanho, né? Que ela gosta daquele cabelo grande. Você arrasou! Deu não? Bate aqui, vai. Arrasou! Agora chegou a hora de revelar. Bora mostrar pro Paraíba aí, como é que você tá? Dê uma voltinha aqui, vá. Meu Deus do céu! Tá uma atriz, não tá não? Tão, sim. O que você achou? Você escolheu o look da Tão Bonita, o sapato da Malu. Por que você fez essa escolha? Porque eu gostei dele. A cor combinou com você, né? Isso. Tá feliz? Muito. Meu amor, vida nova pra você. Seja feliz demais e arrase, viu? Certo. Maridão, vai gostar? Vai sim. Inclusive, ele tá aqui. Vem cá, vem. Vem, Alex, vem cá. O que você achou aqui do resultado? Perfeito. Vai sair pra jantar hoje, não vai? Vai sair esse jantar? Vai sim. Pronto, tudo certo. Arrasou, gostou, meu amor. Sim, amei. Felicidade pra vocês. Agora deixa eu pedir uma coisa. Desfila aqui pra gente, vá. Ai, que maravilhosa. Vamos ver o antes e depois da Ana Paula, gente? Você vê, né? Que um dia, um olhar pra... Olha a diferença da Ana Paula, gente. Antes e depois. Parece que é outra pessoa, né, não? Fala sério. Que antes e depois, né, Ana Paula? Ó, Ana Paula, esqueça essa aqui, tá? Foi o passado. Acabou aqui. Nova mulher aqui, tá? Esse novo momento. Olhar pra você, apesar de todas as lutas, é hora de não largar essa autoestima. Beijo, meu amor. Parabéns pro maridão. Por ter inscrito a Ana Paula e pra participar do Repaginada, você manda a foto, conta um pouquinho da história e a equipe aqui da TV Tambal, junto com o marketing do Espaço, o Fernando Albuquerque seleciona essa mulher que vai ganhar essa transformada. Literalmente, tá uma gata, Ana Paula, né? Sai de casa, concorda também. Agora é o seguinte, deixa eu dar essa...